Tá aqui. É isso mesmo. Dispensa comentários, né? Essa é a nossa faca San Mai. É isso mesmo. São 8 polegadas de lâmina forjado nos aços. Carbono no meio e inox nas laterais para dar essa magnitude maravilhosa na lâmina. Cabo em jacarandá preto. Olha o detalhe da guarda em carbono. Peça simplesmente maravilhosa, parruda. Uma verdadeira obra de arte. Olha o detalhe da bainha, costurada toda a mão. É isso mesmo. Peça forjada pelo nosso mestre coteleiro Antônio Soares, que dispensa comentários. Uma verdadeira obra de arte. Peça San Mai, linda, linda, linda. Com certeza, top das tops. Esse cabelo de jacarandá negro ficou um espetáculo.